Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te mostrar como acessar o Sistema de Informações Acadêmicas, o SIA, no seu novo portal. Primeiro você precisa clicar no link que está na descrição deste vídeo. Ao acessar o site, clique na opção. É seu primeiro acesso ao SIA. Caso não saiba sua matrícula, clique aqui. Preencha as suas informações pessoais, como CPF e data de nascimento, e realize a verificação. Após confirmado, clique em Consultar Matrícula. Verifique a opção de curso ativa e copie o seu novo número de matrícula. Sua senha será as duas primeiras letras do seu nome, em formato maiúscula, e os quatro primeiros dígitos do seu CPF. Volte à página do login e preencha as informações encontradas anteriormente. Faça a verificação e pronto! Você fez o login no SIA. Agora é hora de realizar a troca da sua senha e aproveitar os benefícios do seu novo portal. Até mais! Tchau! 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 Tchau!